Não é outra pessoa Se nunca faz a gente voltar Porque se você me ver Mas eu não vou passando Sem não voar Vou para o meu caminho 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 Queria apagar tudo o que vem na memória O seu filme encargar e passar em cima Seria tão fácil não sofrer por amor Mas às vezes o fácil, o meu amor não vale a pena E o fácil tudo me faz lembrar você Até seu cheiro eu sinto em outra pessoa Segura a casa de um sinto pra que triste você me vê Aja como um pássarozinho e voa Vou amar meu caminho Eu sei ver Eu sei ver Eu sei ver Vou amar meu caminho Vou amar meu caminho Eu sei ver Eu não vou dar uma vez Eu não vou dar uma vez Parabéns, Nato Branco do Sul! Obrigada, gente! Um beijo! Parabéns, Nato Branco do Sul! Obrigada, gente!